A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 9 de março, sexta-feira, o projeto A Marca da Promessa traz o tema Agradeça a Deus pelas batidinhas. Iremos meditar no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6. A palavra do Senhor diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todos aqueles a quem aceita como filho. Eu gostaria que você dedicasse alguns minutos e preste atenção na mensagem que eu tenho hoje, sexta-feira. Geralmente, as baterias já estão completamente descarregadas uma semana pesada, mas eu creio que a mensagem de hoje vai recarregar as suas baterias, porque você precisa dar o melhor, você precisa pensar no futuro, você precisa pensar na sua família. Quando um olheiro fabrica uma panela, ele verifica a sua solidez, colocando-a e atirando-a do forno e batendo nela. Se ela canta, está pronta. Se ela solta um ruído, é devolvida ao forno. Também se pode conferir o caráter de uma pessoa por batidinhas. Elas são os inconvenientes irritantes que provocam o pior em nós. Elas nos pegam desprevenidos. Despreparados, elas não são grandes o suficiente para os seres crises. Mas, se forem demasiadas, cuidado. Como posso responder? Eu canto ou solto o ruído? Jesus disse que o homem fala a partir da natureza do coração. Lucas 6, versos 45. Não há nada como uma boa batidinha para revelar a verdadeira natureza de um coração. Se você tem uma tendência maior a emitir um ruído do que cantar, tome o coração. Há esperança para nós que soltamos o ruído. Preste atenção. Primeiro, comece agradecendo a Deus pelas batidinhas. Cada uma é um lembrete de que Deus está moldando você. Hebreus 12, versos 5 a 8. Segundo, aprenda com cada batida. Veja cada inconveniência como uma oportunidade para desenvolver paciência e persistência. Número 3. Esteja ciente dos momentos de ruído e crise. Conheça seus momentos de pressão. Reforça-se com oração extra e não desista. Lembre-se, nenhuma batidinha é desastrosa. Todas elas trabalham para o bem, se formos amorosos e obedientes a Deus. E eu encerro este café da manhã com Deus para você que está no caminho do trabalho, da escola, de um hospital ou de uma ação trabalhista ou a busca de um emprego. Eu encerro com esta mensagem de fé e esperança. Todos nós somos moldados por Deus. Amém e graças a Deus.